Tiago, você que trabalha em um dos maiores estaleiros do Brasil e fica no mar, né, Itajaí. Sim. Conta um pouquinho pra gente aqui, navegação no interior, aqui nesse paraíso que é Brasília, Lago Paranoá, o que representa isso aqui para a fibra forte? Bom, Márcio, hoje o mercado, falando a critério Brasil, né, analisando o Brasil, o mercado de navegação em água doce, ele já é maior do que o mercado em navegação de água salgada. Então, para nós é muito importante estar aqui participando de um evento com essa estrutura, com essa magnitude que temos aqui, né, para divulgar ainda mais esse mercado ao público que ainda existem muitas pessoas que não possuem barco, né, e muito diferente da parte de navegação no litoral, geralmente quem está aí navegando em água doce ou que aspira essa navegação, está perto, está na cidade, como é aqui em Brasília. Então, você não exige, não exige de você um deslocamento, né, você pode simplesmente, num dia bonito, falar assim, ó, vou sair para navegar, né, você não precisa movimentar uma estrutura toda familiar de deslocamento de veicular, né, se programar tanto para isso, pode ser algo mais natural. Então, o mercado de Brasília é um mercado muito importante porque ele contribui para chamar a atenção dessas pessoas que ainda não fazem parte do mercado náutico, né, assim como em várias regiões do país. Sim, isso é importante, né, que você falou, uma oportunidade para muitas pessoas que ainda não têm barco participar um pouco, dividir um pouquinho esse nosso paraíso aqui, né, que é muito legal. É, é isso mesmo. E, Ruth, você que é de Brasília, que representa a Fibra Forte na região, tem esse privilégio de morar aqui e ter esse lago maravilhoso na porta, conta um pouquinho para a gente como é que as pessoas usam o barco aqui, como é que você vê essa região aqui, inclusive no potencial de crescimento, né, que eu sei que, conforme o Tiago falou, muitos barcos, muitos estaleiros estão com foco nas águas interiores, porque aqui é muito bom para navegar. Claro, claro. Márcio, então, Brasília, é, o nosso cartão postal é esse Lago Paranoá, tem a Ponte JK aqui, que é maravilhosa, né, e aqui dentro, é, eu gosto bastante pelo motivo de que, é, numa terça ou quarta-feira, como a gente está aqui agora, você pode simplesmente ligar na marina, desce o seu barco, é, e é muito mais prático, né, como o Tiago mesmo falou, que não tem essa necessidade de você ter todo um deslocamento. Então, é, Brasília hoje é o terceiro, né, a terceira maior frota do país. É, fica rivalizando em terceiro ou quarta maior frota, quer dizer, a região, né, toda a região de Brasília, que é o sétimo distrito naval. Exatamente, mas, assim, é, aqui é muito bacana porque tem muita, muita atividade para fazer dentro do lago, né, então, é um mercado que ele está bastante aquecido, mas, à medida que a gente vem trazendo ainda mais esses eventos, essas embarcações para dentro do Lago Paranoá, para dentro da capital do país, né, eu acho que se torna ainda algo que a gente consegue explorar muito mais e mostrar para todo mundo que o quão é importante, o quão é bom navegar, né, então, isso é fantástico, assim, e em volta aqui temos o Goiás, temos Tocantins, Mato Grosso, é, são regiões que é de água doce também, e a gente quer abranger mais, né, todas essas regiões aí, e aproveitar bastante, não tem, não tem onda, não tem tempestade, então, é uma navegação muito mais tranquila, muito gostosa, e a gente quer trazer isso mesmo para dentro de casa e para dentro da Fokker também, né, é, eu acho que, é, tendo uma Fokker hoje, a pessoa, ela está muito bem equipada, né, novos horizontes, né, exatamente, e também ainda cabe mais gente aqui, né, a gente pode navegar, né, pode trazer mais lanche aqui, cabe, cabe muita gente ainda para navegar, não é isso? Exatamente, que bacana, hoje é que você encontra embarcações de 19 pés, como a nossa que está exposta, até embarcações de 42 pés, 42 pés aqui no Lago Paranoá, aqui no Lago Paranoá, tem maiores também, né, e assim, é, fica muito bem distribuído, ninguém fica apertado, não tem perigo nenhum, e o nosso Lago Paranoá é muito bonito, e comporta bem toda essa galera aí, e a gente vai colocar muito barco aqui ainda. Verdade, verdade, né, venha navegar no Lago Paranoá. Exatamente, é a nossa logomarca, vem navegar com a gente. Muito bom, muito bom.